Oi, coleguinhas, tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vlog aqui pra esse canalzinho, acabei de sair do banho, tô pingando, ó, do jeito que eu tô. Vou me arrumar aqui, colocar uma roupinha, e depois vou usar meu cabelo. Tô fazendo uma técnica nova, que eu pentei o cabelo, deixo o cabelo secar um pouquinho, e depois que eu passo um creme e dou uma, sabe, eu acho que fica melhor do que eu botar o creme logo junto, assim. E é isso, saindo do banho agora, em plena 11 e pouco da manhã. Não é de manhã cedo, gente, já é 11 e alguma coisa. Acordei bem tarde hoje, e eu já tô com zoninhas para arrumar, dar um update aqui na minha casa. Eu postei um vídeo aqui de faxina, super faxina que eu fiz aqui um dia desse, e eu tentei, fui mantendo, né, tô mantendo, porém hoje, de ontem pra hoje, já amanheceu bem mais bagunçado. Ó, tá bem zoninha mesmo. Antes de qualquer coisa, eu vim dar uma voltinha aqui com o Péu, na rua, porque ele tem que sair todos os dias, gente. Aí eu vim dar a voltinha dele aqui, em plena meio-dia quase, pra ele fazer o xixizinho e tudo mais. Tá. Aí eu fiz aqui uma makezinha, ó como é que tá o cabelo, ó. Deixou assim, secando. Fiz uma makezinha aqui debaixo de uma arvorezinha, olha. Aqui, ó. Debaixo da árvore, a pessoa. Bora? Vem? Olha, gente, a briga, ele quer ir pra lá. Ele não quer voltar pra casa. Volta, neném, pra lá, ó. Vem, vamos. Theo. Vamos. Agora eu vou dar um update aqui na minha casa, como eu disse pra vocês. Ela fez uma faxina, só que ela desorganizou agora, de ontem pra hoje. Principalmente, vou lavar aqui a louça, vou mostrar pra vocês como que tá aqui. Só um pouquinho da zoninha. Vou logo dar uma organizada. E também eu vou colocar uma água no fogo pra mim fazer macarrão. Pra mim fazer macarrão alho e óleo pra gente. Pra mim comer hoje, né, gente. Mas só que antes eu vou tomar café. Vou, acho que vou fazer uma tapioca e um cafezinho, porque eu tô com fome. E eu já não quero comer a comida em si, né, logo, direto. Aí eu vou fazer isso logo. Antes de qualquer coisa, eu decidi logo ajeitar aqui em casa. Dar logo um, antes de comer, de qualquer coisa. Porque fica muito ruim ali, a pia tá cheia, ó. Aí eu já vou já limpar aqui. Limpar o chãozinho também, que ó, tá só sujeira. Cabelo, bastante cabelo aqui, ó. E uma das coisas que eu queria até falar pra vocês, que eu acho que nem falei, é a respeito desse aspirador, né. Não desse, mas de qualquer aspirador, gente. Facilita muito a vida. Eu quase não uso a vassoura em si, porque levanta muita poeira. E tem pelo, tem cabelo, então não é tão legal. E isso aqui me ajuda no dia a dia, sabe? Todo dia, toda vez que eu vejo cabelo, eu ligo ele e vou passando. Porque facilita demais. Aí eu sou louca pelaqueles robôs que a galera aí tem. Tipo, eu tenho muita vontade de ter. Eu acho que é facilitar, apesar de eu morar numa kitnetzinha. E seria muito bom, porque tem bastante pelo, bastante cabelo. Enfim, tem meus gatos, meus animais. Eu acho que ia ser muito legal. Quem sabe futuramente a gente possa fazer um investimento nesse negócio, né. Investimento é triáspio, né. A gente possa, porque é bem carinho, né. Dependendo de qual você vai comprar. Acho que ia ser bem legal aqui pra casa. Ia ficar todo tempo bem sem poeira, sem sujeirinha no chão. Ia ser muito bom. Não tinha nem dito, mas hoje a gente vai finalizar esse braço aqui, ó. Esse braço tatuado. Vou finalizar ele hoje, se Deus quiser. E vou mostrar tudo pra vocês. Porque a gente vai finalizar ele. Mostrar tudo, detalhezinho pra vocês. De como vai ser, né gente. Eu vou até falar pra vocês um pouquinho da dor. E um pouquinho também das tatuagens. Eu já até falei em nenhum vídeo, mas acho que você não possa ter assistido. Porque já faz um tempinho. Eu tinha falado um pouquinho das tatuagens aqui do meu braço. Enfim, gente. Eu quero muito que tu se inscreva aqui no canal. Se tu ainda não é inscrita. Se tu já olhou aí o canalzinho e tá na dúvida. Se inscreva aqui embaixo pra me ajudar. Ativa o sininho de notificação. Comenta. Faça tudo aquilo que é muito importante aqui pra nós, youtubers. Tchau, tchau, tchau. Tudo ok por aqui. Caminha limpa. Chãozinho. Eu passei um paninho rapidinho. Ficou bem limpinho. Até o ali. Aqui a pia também tá bem limpa. Essas coisas que aqui agora eu vou comer, gente. Eu desisti de fazer macarrão e vou fazer uma tapiocona. Vou comer só a tapioca por enquanto. Vou fazer a vitamina também de abacate com banana. E vou fazer isso pra me comer agora. E já vai servir de almoço, né? Porque já é bem tarde. Mas enquanto isso tá tudo bem organizado por aqui. E aqui está o almoço. Barra café da manhã. Barra tudo de hoje. Coloquei bananinha aqui amassada com canela. E a vitamina de abacate com banana. Uma delícia, gente. Agora eu vou comer isso aqui rapidinho. Enquanto o Marcelo ajeita lá o estúdio, né? A gente vai finalizar minha tatuagem. Como eu já disse aí pra vocês. Aí ele tá organizando lá. Quando eu for pra lá eu já mostro pra vocês. E assim, gente. Uma coisa que eu queria falar pra vocês. Espero muito que vocês estejam gostando dos vlogs. Estejam gostando de mim. Dessa forma que eu gravo. Eu queria muito receber o feedback de vocês. Se tá legal. Que eu posso melhorar. Uma ideia. Pode falar aqui embaixo, gente. Eu respondo todo mundo. Eu aceito super os comentários, entendeu? Os positivos principalmente. E é isso. É uma forma de trazer você pra perto de mim. Né? Eu espero muito que eu me aproxime de você. Que você se aproxime de mim aqui nesses vídeos. E essa sou eu, né? A pessoa real. Tô amando meu cabelo hoje. Tá bem aquele estilo anos 80, 90. Nem sei. Enfim. Vou tomar meu café. Quando eu for tatuar, eu já mostro. Porque a partir de agora, gente. Eu vou ficar de boa aqui em casa. Porque tá tudo organizadinho. Só tem esse lixinho. Essas coisinhas aqui que eu acabei de fazer pra organizar. Voltando aqui já pra fazer... Gente, começar, né? Vamos tentar, gente. Falo que é o sonho que finaliza. E hoje, falta pouca coisa. Assim, porque já tá feita toda, né? Falta só pouca... Olha aqui a minha onça. Deixa eu mostrar mais perto pra vocês. Pra você conseguir ver. Ela tá bebendo água. E eu amo essa tonalidade aqui. Eu não quero deixar ela mais escura do que isso, não. Aí aqui assim... Tem essa parte aqui do cotovelo. Também aqui é uma parte que não pega 100%. Ó. Fica meio assim aí. Tem que dar retorcada agora. Aí essa daqui já é mais antiga. Mas também foi mexida. Precisa mexer mais. Eu queria botar umas cores aqui, ó. Mas acho que não vai ficar tão legal, não. Deixar só essa bandana mesmo. Isso aí é que a parte de dentro também tem que finalizar aqui as minhas... Cararas, falta pouca coisa, mas falta pra finalizar ainda. Aí tem a parte de dentro aqui. A minha... Essa daqui, ó. Vou mostrar de cabeça pra baixo. Mas é uma tartaruguinha. Não vai dar de ver. Acho que não vai dar de ver. Aí ela tá bem mais traquinha e tem que também finalizar. Só que dói muito, gente. Eu vou falar pra vocês. A coisa que mais dói... Aqui, ó. Essa região aqui toda, ó. Suave. Agora a parte de dentro é onde mais dói. Principalmente aqui nessa parte. E nessa parte aqui, ó. Do pulso e tal. Música Música Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me beer lighter. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Oh, 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 oh. I don't want to jinx it, baby. And drink myself at the spine. Don't want to overthink it, baby. Just drink your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me beer lighter. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Oh, oh, oh. But I don't want to jinx it, baby. Just... I know. Outro dia por aqui, coleguinhas. Eu vim aqui finalizar esse vídeo. Estou aqui com meu bracinho todo tatuado. Já tava tatuado, né? A gente não conseguiu finalizar toda a tatuagem. A gente fez apenas mais uma sessão aqui nessa parte todinha. Faltou aqui essa parte de cima aqui, porque a gente terminou já era 11 e pouco da noite, né? Demora pra caramba. É bastante detalhezinho. E foi essa parte. Então, foi apenas mais uma sessão na hora que for pra parte de dentro, a gente finalizar tudo. Eu vou mostrando pra vocês aí nos vlogs. Comenta aqui embaixo se tu tem alguma tatuagem, se tu tem vontade de fazer, se tu tem medo de fazer. E quantas tatuagens você tem. Comenta aqui embaixo pra eu me saber. Espero muito que vocês tenham gostado. Se de alguma forma você se identificou comigo, com o meu canal, com a minha pessoa e ainda não é inscrito, já se inscreva aqui, porque aqui tem vários vídeos. Dia de segunda, quarta e sexta. Me ajuda a continuar. É isso que eu peço pra você. Pra fazer parte aí do meu sonho, um pouquinho da minha vida. E é isso, coleguinhas. Um beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.